Eu acho que até para fechar, resumindo, que eu comentei também acho que na live passada, são os motivos pelos quais alguém investiria numa cripto, né? Eles não são excludentes, eles podem ser interpolados entre si dependendo da pessoa que está investindo, mas que seria especulação, necessidade ou entretenimento, entretenimento barra usabilidade ali para coisas mais banais. Então não é porque eu estou segurando Ethereum porque eu quero usar a rede, que necessariamente eu não acho interessante ter Ethereum para eventualmente ter em posse minha uma moeda, enfim, que não pode ser confiscada, da mesma forma que eu acredito que ele pode valorizar lá na frente. Então eu posso investir em Ethereum pelos três motivos, né? Por eu estar esperando que ele aumente de valor mais na frente, por eu estar querendo usar a rede, ou por eu simplesmente querer ter ele como moeda ali na hora. É o meu caso, tanto que eu botei numa carteira específica que consigo usar em plataformas, ao invés de colocar numa soft wallet ou cold wallet, pelo menos a minha reserva de moedas que eu consigo utilizar para alguma funcionalidade, mais especificamente, Matic e Ethereum eu coloquei numa carteira, que eu consigo vincular a funcionalidades, eu consigo entrar numa plataforma de NFT e comprar alguma coisa. Porque apesar de eu estar especulando em cima daquele ativo, eu quero usar ele. Então eu quero usar para fazer pagamentos, para pagar taxas, para adquirir alguma coisa no final das contas, então eu estou usando a funcionalidade e eu estou investindo também, simultaneamente. Sim, eu acho que sim, para qualquer pessoa que se pergunte, ah, por que eu vou investir em cripto, pensa nesses três aspectos. Ou por especulação, acho que vai valorizar, ou por necessidade, pô, a guerra que está rolando aí se mostrou bastante interessante, né? Você usar cripto para conseguir movimentar dinheiro. Isso foi um caso interessante que a gente até comentou, porque lá atrás a gente viu alguns relatos de Twitter que é o cara, pô, eu não teria acesso a nenhum dinheiro se eu não tivesse cripto agora. Tipo, ele não conseguiria efetivamente utilizar algum recurso financeiro se ele não tivesse cripto. E cripto, naquela situação, realmente se mostrou algo assertivo. Se esse cara tivesse feito isso justamente para ter uma reserva de valor, teria funcionado, mesmo cripto caindo para caramba. E eu ouvi um monte de gente, no dia que a gente comentou isso, um monte de gente no chat, beleza, o cara tem uma reserva de valor que perdeu 50% do valor. É, mas ele tinha. Beleza, mas ele tinha. Todo o resto estava preso lá, né? Exato, então cumpriu o propósito dentro daquela situação específica. Não, eu só ia terminar. E o último caso é entretenimento que, ao que tudo indica, após a gente passar por essa fase de infraestrutura, de construção de infra agora, é dos três motivos o que mais vai aumentar, porque aí você vai ter pessoas vindo pela utilidade que vai surgir na rede. Seja ela jogo, seja ela, enfim, qualquer coisa, plataforma DeFi. E é isso. E é isso.